O câncer responde por 33% de todos os diagnósticos de câncer no Brasil. Câncer de pele, né? Uma doença com altos índices, mas ainda pouco divulgada. Hoje vamos falar sobre tipos de câncer de pele, prevenção, tratamento e muito mais. Com o oncologista Célio Galante e a dermatologista Nádia Bavoso. Mais uma vez, obrigada por terem vindo. Muito obrigada. Obrigada. Realmente, eu estou esperando o meu celular chegar aqui para você mandar sua pergunta. E eu vou ler, lembrando, 984029756. O WhatsApp está aí na telinha para você, se você está fora da grande BH. É 31 o nosso DDD para você mandar suas perguntas, seus comentários. Porque nessa quarta a gente está ao vivo. Falta nessa quarta porque tem gente que assiste a reprise na quinta, né? Então a gente está aqui ao vivo esperando você. Bom, infelizmente os índices são altos, né? E a gente sabe que por mais informações que a gente tenha, hoje a gente tem muita informação através da internet, da televisão, As pessoas ainda, elas ainda não estão tomando tanto cuidado. Quais são os motivos pelos quais o índice de câncer de pele ainda é tão alto? Obrigada. Obrigada. Então, a progressão é muito lenta. Então, o paciente acaba que vai acostumando com aquela lesão e acha que não é nada. Então, quais são os sinais de alerta que a gente tem que cuidar e que a gente pode observar? A gente citou ali uma mancha, uma pinta. Quais seriam esses outros sinais que, se a gente percebeu alguma coisa na gente ou no outro, no nosso marido, filho, alguém que está perto, que às vezes é nas costas, a gente não tem muita noção, né? A gente, opa, peraí, tem uma coisa diferente aqui. Como que a gente tem que estar atento a isso? A doutora Nádia começou a falar a respeito da presença do tumor. Um problema sério, nós, como brasileiros, é a displicência. E olha, quando eu estou falando, eu estou no meio dos displicentes, viu? Se inclui aí, né, doutor? É a prevenção. A prevenção, você e a doutora Nádia vai falar a respeito dos cuidados que a gente tem que ter para não tomar muito sol. O sol tem que ser tomado na dosagem certa em função da vitamina D. O fato fundamental para a produção da vitamina D são as radiações solares. Mas a maioria de nós somos displicentes com relação ao cuidado. Temos de protetor solar, da pele e tal, chapéu, boné. Às vezes é quase que é só mudismo. Mas é uma necessidade. Protege. Protege. Quem trabalha na zona rural, por exemplo, é mandatório que use um chapéu, mas um chapéu que dê proteção completa. Verdade. Inclusive até o pescoço e tal. Então, o aparecimento dele pode ser um nódulozinho na pele, do rosto, na testa, na face, nos braços, como se fosse uma verruga. E por isso ele não leva muito a sério. É. Não dói, né? Não incomoda. Não dói e tal. E daí a pouco ele começa a coçar, a mudar de cor. E quando começa a crescer aí que corre. É. E aí é feita a biópsia. Então, dá lá que é um tumor de pele. Aí tem que ir para o tratamento. A gente costuma falar, Márcia, que os sinais que tem que chamar mais atenção do paciente são ou uma feridinha que não cicatriza, uma feridinha, o paciente às vezes chega falando que é uma espinha. Ele fala, estou com uma espinha há três meses. Não. Não é uma espinha. Não é uma espinha. Há três, seis meses. E, ou então, uma mancha. Pode ser uma mancha que o paciente já tinha, ou uma mancha que surge no paciente, que tem, a gente chama de ABCD. São sinais para reconhecer um tumor do tipo melanoma, que é o mais perigoso. Eu vou esperar, só para você esperar um pouquinho, antes de você falar o ABCD para a gente, porque a gente tem perguntas dos telespectadores. Talvez eles vão fazer essas perguntas, então você vai respondendo para a gente. Vocês dois, na verdade, né? Então, alguns telespectadores mandaram essas perguntas. A gente vai conferir agora a pergunta da Kênia Borges. Eu gostaria de saber se o câncer de pele tem cura? Está muito baixo aqui o volume. Tem que repetir. Eu acho que ela perguntou se tem cura. Eu gostaria de saber se o câncer de pele tem cura. Sim, é isso mesmo. Eu gostaria de saber se tem cura. Obrigada, Kênia. Tem, tem cura. Se procurado assim nas fases iniciais, tem cura, fica pouca cicatriz, a repercussão é pequena. O problema maior é que quando o paciente procura no estágio mais avançado, a cura do câncer, ela implica ou numa cicatriz ou no resultado cirúrgico inestético. Numa fase inicial, que a gente fala que ele ainda está no local primário, ele é curado pela cirurgia, pela radioterapia em percentuais semelhantes. No caso da cirurgia, dependendo da localização, a cicatriz é menos bem-vinda com a cirurgia do que com a radioterapia. Mas em termos de curabilidade, nessa fase inicial, ela é muito grande. Ok, vamos para a próxima pergunta. É a pergunta de quem? Cadê o nome? Quais são os sintomas e os sinais do câncer de pele? É a pergunta do Márcio. Obrigada, Márcio, pela sua pergunta. Sintomas e sinais. A gente já falou, vocês já citaram aí para a gente, né, os sinais? A feridinha que não cicatriza, ou um nódulo vermelho, brilhante, ou então uma bolinha que pode descamar, ou até mesmo uma ferida de pele que pode começar descamando, depois sai crosta, sangue. E tem alguns sintomas também, como prurido, incômodo local. Às vezes o paciente tem uma pinta antiga, que ele nem percebe a pinta. E de repente ele relata que começa a sentir que a pinta está lá. Um sintoma como se a pinta começasse a dar algum sinal de vida, sabe? E isso é um sintoma de câncer de pele, muitas vezes. Então tem que ficar atento, né, gente? É bom, toda pinta é interessante, o médico dá pelo menos uma olhada, porque às vezes a pessoa tem uma pinta e ela nem sentiu isso, né? Eu sei que eu tenho uma pinta muito grande aqui no braço, as pessoas sempre me perguntam. Falei, não, já vários médicos já olharam e falaram que tudo bem. Então, principalmente se for alguma coisa que ela nunca observou, né? Então tem que estar atento a esses sinais aí, esses sintomas. Mais uma pergunta agora do Pedro Milharte. Olá, gostaria de saber se o câncer de pele tem alguma relação genética? Boa pergunta, Pedro. Obrigada. Excelente pergunta a dele, porque depende do tipo do câncer de pele. Existem os dois mais comuns, que são um pouco mais bonzinhos, que têm menos relação com a genética e mais relação com os hábitos de vida. E o câncer de pele do tipo melanoma, que é aquele que surge das pintas, aquela mancha escura que a gente vê nas campanhas de televisão, tem muito a ver com a genética. E também, um fator de risco para surgimento de câncer, seja lá qual tipo for, é a predisposição de fototipos, que a gente chama, Márcia, que é o tanto de melanina que a pessoa tem como proteção. Então, se a pessoa é muito branquinha, cabelo muito louro, olho azul, ela já tem, geneticamente, uma proteção menor do que aquela pessoa que é negra ou que tem muita melanina. A cor da pele para a gente, né? Assim, digamos assim, a cor da pele, o tipo genético mesmo da pessoa, de raça, né? Já aqui, então, doutor Célio, branquinho, dos olhos azuis, mas graças a Deus não tem câncer de pele, né, doutor Célio? Não, não, mas... Protege a careca, protege a cabeça? Depois de muita briga da minha esposa, das minhas filhas... Por isso que ele confessou ali, que no começo, da gente ser relaxado, ele se incluiu, tá vendo? As pessoas de ascendência europeia, normalmente, elas estão mais claras, pele mais clara e tal. Eu estou nesse esquema. É verdade. Então, alguns membros da família já tiveram esse tipo de pele, de tumor, bem inicial, que foram tratados e curados completamente. Ótimo, graças a Deus. Amém. Vamos, mais uma pergunta agora da Thais Leão. Gostaria de saber quais são os tipos de câncer de pele. Obrigada, Thais. Existem muitos tipos de câncer de pele, mas a gente costuma dizer, até para facilitar didaticamente, que são três os mais comuns. Dois estão no grupo do câncer de pele não melanoma, que são carcinoma basocelular e carcinoma espinocelular. A gente costuma dar um apelido para eles, CBC e SEC. E o câncer mais perigoso de todos, que é o do grupo dos cânceres de pele melanoma, que é o melanoma, é o câncer de pele realmente que é muito perigoso, pode levar a metástases, pode trazer muitos problemas. Então, eu queria só voltar, porque na pergunta anterior sobre a genética, a genética tem a ver com o próprio câncer de pele e qualquer outro tipo de câncer. Por exemplo, alguém da família teve essa questão familiar, de genética familiar, ou não? Ou só a questão mesmo da sua própria genética, no sentido da raça, como a gente já falou? O câncer de pele, ele é determinado geneticamente para câncer de pele. Então, o fato da família, por exemplo, ter outro tipo de câncer, um tumor de intestino, uma tendência a outro tipo de tumor, não determina que aquela pessoa vai ter câncer de pele. Essa foi a pergunta, né? Sim, porque a gente falou da genética, então eu fiquei com essa dúvida, acredito que alguém também em casa possa ter ficado. Vamos para a próxima pergunta, agora da Mariana. O risco de desenvolver o câncer de pele tem a ver com a idade? Obrigada, Mariana, charada minha filhinha. Tem a ver com a idade, doutor Célio? De certa forma, sim. Principalmente no período médio da atividade da pessoa. Porque a criança, ela não toma o sol excessivo que um rapaz, uma jovem ou uma média idade toma no trabalho. E principalmente com relação a tipo de atividade profissional. Verdade. Tem certas pessoas que pela atividade dela, ela se expõe mais ao sol. Mas se ela toma os cuidados preventivos, isso aí dificulta ou protela o aparecimento do tumor. Ok, bom, deixa eu olhar uma pergunta aqui para vocês. Aliás, só complementando que as pessoas também se esquecem que esse é um efeito cumulativo, né? Isso. O sol é um efeito cumulativo. Exatamente. Então a pessoa, ao longo da vida, vai se acumulando aqueles efeitos dos raios solares que ela pegou sem proteção. Sem dúvida. Além do envelhecimento, né? Da pele, que a gente não quer. Bom, vamos lá. Tenho muitas pintas no corpo em relevo. Eu devo me preocupar? Gostaria que a Márcia mandasse um beijo para a minha tia Terezinha. Ela está assistindo e ficará muito emocionada. Beijos e muita audiência para vocês. De Guarapari, na bela praia dos namorados, Espírito Santo, Bruno. Bruno, um beijo para você, querido. Para a tia Terezinha. Um beijo, Terezinha. Deus te abençoe. Obrigada pelo carinho, viu? Praia dos namorados. Eu não conheço essa praia, não. Vamos lá namorar. Meu namorado de 25 anos. Não de idade, não, viu gente? De casados. 23 casados e 2 namorados. E aí, doutora Nádia? Essa pergunta é uma pergunta também muito boa, porque os pacientes ficam na dúvida de até quantas lesões de pintas um paciente pode ter normalmente na pele. E um adulto normal, ele pode ter aproximadamente de 30 a 50 pintas normalmente. A gente tolera até 100. Acima de 100, a gente já começa a se preocupar em síndromes genéticas que podem levar a um câncer de pele. Então, uma quantidade de pintas, até 50 pintas, é tolerável. Mas mesmo assim, esse paciente deveria passar por uma avaliação do dermatologista anualmente. Joia. Bom, a gente vai fazer uma pausa, tem outras perguntas chegando. Não fique triste, daqui a pouco a gente volta. Eu vou fazer suas perguntas, vocês telespectadores, né? A Anete, que já mandou aqui uma pergunta. Outra pessoa, a Janice também, que mandou pergunta. Daqui a pouco eu volto pra continuar aqui a nossa conversa com esses dois profissionais super competentes que estão aqui pra responder. A gente vai falar sobre tratamento, prevenção e muitas outras coisas. Olá, meu nome é Rogéria. Eu sou médica. Sou paciente da doutora Nádia. E ela é minha dermatologista. Faz o meu acompanhamento há muitos anos por causa de dois diagnósticos. O primeiro deles foi o melanoma em 2010 e o segundo foi o carcinoma baso-celular em 2014. Desde então, eu faço acompanhamento dermatológico anualmente e tomo muito cuidado pra tomar sol. Por exemplo, eu uso protetor solar diariamente. Quando vou ao clube, quando eu vou à praia, eu também uso roupas de proteção especial contra raios ultravioleta. e também chapéus com proteção contra os raios ultravioleta. Bom, tem mais perguntas sobre o tema de hoje, que é câncer de pele. Qual é a sua dúvida, Marisa? Fala pra gente. Quando devemos nos preocupar com pintas? Pelo rosto ou pelo corpo? Obrigada, Marisa, pela sua pergunta. Devemos nos preocupar com manchas? Com pintas, com pintas e manchas. Sim, nós devemos nos preocupar com pintas e manchas pelo rosto e pelo corpo, principalmente quando essas pintas e manchas apresentam alguns sinais. Esses sinais são expostos normalmente nas campanhas, que fazem prevenção contra o câncer de pele. E agora a gente vai falar sobre o ABCD, que são esses sinais de uma pinta ou uma mancha que devem ser observados por uma suspeição de um câncer de pele. A é de assimetria. O que é isso? Um lado da pinta não combina certinho com o outro. Então, se eu fechar aquela pinta no meio, ela não fecha certinho. Ela é assimétrica de um lado para o outro. B de bordas. As bordas da lesão, elas têm que ser regulares e não irregulares. C de cores. Uma pinta não deve ter mais do que três cores. É comum que uma pinta benigna tenha duas, principalmente quando é mais escura no centro e um pouco mais clara para a periferia. D de diâmetro. Então, uma lesão benigna, a gente preconiza que ela seja menor do que seis milímetros. Para facilitar, seis milímetros é a medida exata daquela borracha que tem no lápis. Ah, muito bom. A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. A gente vai decorar aí as letras. Bom, vou fazer uma pergunta que chegou da Janice, que chegou no comecinho. Eu falei que ia fazer a pergunta da Janice. Olá, Márcia Paz. Parabéns pelo programa. A rede é uma benção na minha vida. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Célio. Eu tenho dois milions no canto do olho por volta de um ano. Isso pode causar o câncer de melanoma? Breja, Janice, obrigada pela sua pergunta, querida. Nem sempre. Nesse caso, o que deve fazer é um acompanhamento periódico e a dermatologista vai olhar se está havendo alguma alteração e não pode brincar para... é uma área muito sensível e tem que ser muito cuidadosamente observada ao longo do tempo. Ok. Vamos conferir agora a pergunta da Thais. Eu gostaria de saber quais as partes do nosso corpo estão mais suscetíveis ao surgimento do câncer de pele. Obrigada, Thais, pela sua pergunta. Um beijo. Ótima pergunta também. Os telespectadores estão ótimos hoje, né? Estão ótimos. Eles estão fazendo o programa junto com a gente. Estão super antenados. Então, para os dois tipos de câncer de pele, que não são o melanoma, as áreas de risco mais comuns são as áreas que tomam mais sol. Doce do nariz, bochechas, orelhas, principalmente aqui na hélice da orelha e testa e couro cabeludo. Aí, principalmente para os carecas, né? E para a melanoma, que é aquele câncer de pele um pouco mais agressivo, os homens costumam ser acometidos nas costas, até pelo hábito de tomar sol agudamente em pé, que o homem tem, e as mulheres na face externa, extensora das coxas, em cima das coxas. Então, ótimo. Respostas objetivas também aqui, né, doutora Nádia? E a gente está aprendendo bastante. Vamos para mais uma pergunta aqui do WhatsApp. Olá, meu nome é Anete. Gostaria de saber por que a auréola dos meus seios estão sumindo a cor, desbotando. Eu sou de Macapá. Um beijo para você, Anete. Um beijo para vocês aí de Macapá. Anete, tanto as pintas quanto o pigmento do nosso corpo, de forma geral, ele tende a diminuir com a idade. Não estou falando das manchas, porque é justamente o contrário. As manchas, dor das mãos, colo e rosto, tendem a aumentar à medida que os anos vão passando. Mas as pintas propriamente ditas e a pigmentação da pele, ela tende a diminuir com a idade. Então, provavelmente é por isso. Ok. Bom, pergunta da Natália e do Samuel de Belo Horizonte, se é verdade que a iluminação artificial também é um dos fatores que contribui para o risco de câncer de pele, como eu falei ali na cozinha, luzes de estúdio, de computador, de tablets, de celulares, não é? Todas essas luzes, elas também podem contribuir? Essa eu vou deixar para o doutor Sely responder, que ele é especialista em radiação. Dependendo do tipo de radiação e a intensidade, com o tempo pode desenvolver. Por exemplo, o profissional que trabalha com raio-x para diagnóstico, aliás, de um modo geral, radiação, a pessoa tem que se proteger. No caso, um avental de chumbo com luvas, são as áreas que a pessoa é mais exposta à irradiação. Mas no trabalho de escritório, mesmo computador, aí já é muito pouco, muito pouco. Esse tipo de radiação, ele quase não oferece problemas. Se não, por exemplo, com o advento do celular, o que nós teríamos de câncer de pele, principalmente na região infraocular, seria muito. É verdade. Mas esse tipo de radiação, ele praticamente, ele é inocuo. Que bom. Bom, uma coisa boa, né? Então, para a gente, mas mesmo assim, a gente tem que tomar cuidado, né, gente? Bom, quem pergunta agora é a Sabrina Pessoa. Fala, Sabrina. Eu gostaria de saber como me prevenir contra o câncer de pele. Você viu que, além dos telespectadores terem ótimas perguntas, são todos lindos. São lindos. Se for uma agência de modelo aí, arrumar todos os homens e as mulheres participando aqui do programa, muito obrigada, Sabrina. Você está fazendo seleção? Eu não, eu acho que é produção. Fez uma seleção natural. Olha lá, a Thalita lá atrás, mandando beijo. É, né? Só gente bonita, todos são lindos, né? Claro. Sabrine, quando a gente fala de prevenção, a gente tem que ter em mente quais são os fatores de risco. E o principal fator de risco para o câncer de pele é a radiação ultravioleta. Então, assim, existem outros fatores de risco, como o fototipo, como a gente já falou, ou a questão genética, a imunossupressão. Então, o paciente tem que estar com a imunidade boa. Daí entra uma boa alimentação, exercício físico, levar hábitos de vida saudáveis para ficar com a imunidade boa. Isso tudo influencia. Só que o principal fator de risco, sendo a radiação ultravioleta, a gente tem que falar em fotoproteção. Daí vem a fotoproteção dos protetores solares e a fotoproteção física, que como o Dr. Célio já falou, o uso de chapéus, blusas, luvas, ficar sempre embaixo da barraca, procurar andar do lado da rua, que está com sombra. Isso, às vezes, a gente nem pensa, né, Marcia? É verdade. É verdade. E é importante. Importante. Coisa simples, né, doutora Nádia? O que dá para fazer. Hoje em dia existem muitas roupas com o filtro solar, digamos assim, né? Com essa proteção dos raios, então são camisas, camisetas, camisetas até de manga comprida que você vai para a piscina, que você usa para nadar mesmo e principalmente as crianças também já têm essas roupas que são confortáveis e que a gente pode ter e hoje em dia elas não estão, antes elas eram muito caras, né, chapéus, hoje em dia elas já estão bem mais acessíveis e é um investimento de uma coisa que vai durar muito tempo, mas que faz toda a diferença também, né? Toda a diferença. Mesmo com as roupas, tem que passar o protetor debaixo da roupa, doutora Nádia? É, se a pessoa for ficar com a roupa especial de proteção ultravioleta, embaixo daquela roupa não é necessário passar o creme, só que as pessoas às vezes confundem a roupa de proteção ultravioleta com uma camisa comum. Já foi feita pesquisa, por exemplo, de camisa de malha branca, que antigamente todo mundo usava para proteger, a camisa de malha branca, ela deixa passar mais do que 50% da radiação ultravioleta quando está seca e quando está molhada 95% da radiação. Então a roupa tem que ser especial, é própria, é uma roupa específica que protege contra a radiação ultravioleta. Se estiver com a roupa, embaixo da roupa não precisa, mas muitas vezes as mãos ficam de fora, o rosto fica de fora, daí vem óculos escuros, óculos escuros, chapéu, barraquinha, entendeu? Tudo que a gente puder fazer para evitar. Tudo que a gente puder fazer. E também não esquecer de tomar o sol bom, né? Porque aí a vitamina D já está ficando com problema de vitamina D. Tem outro solzinho bom. Para falar em prevenção, a Tainara faz uma pergunta sobre filtro solar. Vamos lá. Eu nunca me lembro de passar o protetor solar e eu gostaria de saber qual a forma correta de passar o protetor. Está vendo? Mais uma linda. Obrigada, Tainara. Existe forma correta, protetor ideal, o número de exposição ao sol, aquele número que tem 30, 60, 80, isso também faz diferença, doutora Nádia? Faz toda a diferença. E para a proteção solar, a gente tem que dividir em duas situações. A primeira situação é a do dia a dia. Quando o paciente sai de casa, vai para o trabalho, muitas vezes de carro, entra para o trabalho, não vai tomar sol. Esse paciente que não toma sol no dia a dia, o ideal seria que ele usasse apenas uma colher de chá de protetor solar. Colocando na mão, fica mais ou menos assim o tamanho de protetor solar que ele deve usar para rosto, pescoço e colo. Então, no dia a dia, se estiver indo para o trabalho e não for um trabalhador que trabalha no sol, ele vai passar rosto, pescoço e colo só para a proteção de fotoenvelhecimento do dia a dia. Aí vem as situações de exposição solar aguda, que são piscina, praia, clube, atividades de lazer, aí já é diferente. Nessas situações em que ele vai tomar a exposição solar aguda, que é muito prejudicial para o câncer de pele, aí vale todas aquelas dicas que a gente comentou. Protetor solar, chapéu, óculos, roupa e tudo mais. E aí, nos protetores solares, a gente tem que observar alguns fatores. Antigamente, o protetor solar, ele vinha, Márcia, com uma informação aqui no rótulo, UVB, que é o FPS, a proteção contra a radiação ultravioleta B. Hoje em dia, os protetores mais modernos, eles têm o UVB mais o UVA. E aí, o FPS, por exemplo, esse FPS 60, ele fala da proteção contra a radiação ultravioleta B e o PPD contra o ultravioleta A. Quando a gente vai se expor em praia, piscina, a gente tem que prestar atenção também na resistência à água, porque às vezes a pessoa passa um protetor de alta proteção, entra na água, sai e esquece de repassar. É verdade. Então, isso tem que ser observado também. Protetores solares que têm uma alta duração, eles têm o FPS acima de 50. Ah, ótimo. E as crianças podem usar protetor normal de adulto ou os protetores infantis, eles são realmente recomendados para as crianças? Eles são realmente recomendados para as crianças. Os pediatras, eles recomendam o uso acima de 6 meses de idade. E o que é diferente no protetor da criança? Eles não têm substâncias que causam alergias, como parabenos e outras substâncias alergênicas. E além disso, eles têm uma formulação mais gordurosa. Por exemplo, as mulheres, quando elas vão escolher um protetor solar, raramente a mulher escolhe um protetor gorduroso para passar no rosto. Elas pedem protetor oil free, mas na criança tem que ser um protetor gorduroso, porque ele tem que ter uma alta duração e uma resistência à água. Joia. Bom, a última pergunta das nossas telespectadoras, a Gilce Mello quer saber sobre o tempo de exposição ao sol. Fala, Gilce. Qual o tempo ideal para ficar exposto ao sol? Rapidinho. Ela perguntou. Eu não entendi também. Se tem um tempo, acho, para ficar exposto ao sol. Tem. Como o doutor Célio estava falando, a gente tem que tomar um certo sol durante o dia para produzir vitamina D e para o bom funcionamento do organismo. Então, a gente mede mais ou menos duas palmas de pele no sol, seriam suficientes por dez minutos, num horário de dez horas da manhã, para produzir a vitamina D necessária. Então, dez minutinhos de exposição, por exemplo, do joelho para baixo, não precisa ser no colo e no rosto, né, Márcia? Para não ter mancha, para não ficar foto envelhecido. Mas, às vezes, nas costas, nas pernas, dez minutinhos às dez horas da manhã, numa área que corresponde a duas palmas das mãos. Ok. Gente, olha, a Sônia discutou, linda. Obrigada, Sônia. E fez uma pergunta que já foi respondida, infelizmente, ela não dá mais tempo, sobre a questão de ter pessoas que têm mais predisposição a ter o câncer de pele. Pintas vermelhas no corpo, que parecem verrugas, se parecem verrugas, é câncer. Não quer dizer que é câncer, é claro, né? Tem que ir ao médico, avaliar. A gente, infelizmente, não tem mais tempo. E eu quero mandar um beijo, porque ela falou assim, você vai ter que mandar um beijo para mim, minha amiga, minha amiga Susan Dutra, que está assistindo a gente, que me indicou a doutora Nádia, que é paciente da doutora Nádia, cliente dela, viu, doutora Nádia? Manda um beijo para a Susan. Um beijo, Susan. Um beijo para você. Um beijo, linda. Sábado nós estaremos juntas, até bom que eu me lembro agora de convidar você, eu e Susan Dutra, lá na Igreja Batista da Lagoinha, na Barroca, a partir das duas e meia da tarde, eu vou dar a palavra e a Susan depois vai dar dicas de moda, essas dicas que a mulher ama. Então, você pode estar lá com a gente na Lagoinha Barroca, depois você entra lá no meu Instagram, que tem o endereço. Pode seguir o Sempre Feliz, o Sempre Feliz TV e Márcia Rezende no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, que você tem, fica por dentro aí das receitas de tudo que rola no programa. Será que em um minutinho ou dois no máximo, o doutor Célio pode falar de tratamento, que a gente ainda não falou e aí de nosso tempo, infelizmente, acabou? Em termos de tratamento, o primeiro e básico é o cirúrgico. Aliás, a cirurgia, inicialmente, é importantíssima para mostrar a natureza do tumor. Então, faz-se a biópsia e, em função, principalmente, da área da lesão e o tamanho da lesão, a cirurgia é o tratamento de escolha. Agora, muito importante é no resultado anatopatológico dessa biópsia, primeiro, se a biópsia não retirou a lesão toda, mas se é uma lesão inicialmente pequena e a biópsia, ela é o que a gente chama de ablativa, ou seja, retirou toda a lesão, já está tratada. Vai ser só acompanhada. Mas aí, mesmo assim, o patologista vai dizer se, nas margens da lesão, tem sinal de infiltração fora daquela área. Se tiver, então, aí, o ideal, e principalmente, em função da localização, principalmente, da face, o tratamento deveria ser a radioterapia em função das sequelas, porque uma lesão maior é reoperada, ela pode trazer cicatrizes que são desagradáveis em qualquer lugar do corpo, principalmente na face. E a radioterapia, ela completa, vamos dizer assim, o resultado da cirurgia. Ok. No caso dos melanomas, o tratamento é basicamente medicamentoso. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.